Pelo dia É o vento a soprar e pela noite O calor a abraçar a minha voz Lançada ao luar, quem foi aquele que trocou o meu cantar? Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Salvo por um homem cuja vida revela a nós de maneira plena A divina existência Salvo em meio a guerra De um mundo sem piedade Salvo por um homem Que um dia vai voltar Da janela Vejo o dia clarear Eu vejo flores Coloridas a brotar num céu azul Suspensas pelo ar Quem foi aquele que trocou o meu olhar? Hoje eu não me encontro ali Hoje eu me encontro em outro lugar Venha me encontrar Venha me encontrar Salvo por um homem cuja vida revela a nós de maneira plena A divina existência Salvo em meio a guerra De um mundo sem piedade Salvo por um homem Que um dia vai voltar Salvo dos meus medos e desejos De gritar Onde está a graça dessa vida? Salvo de mim mesmo Do pecado E do choro E do choro Prepare-se pra dançar na presença do rei Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Com brados de alegria Vou e gritos de louvor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Oh 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 Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Oh 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 Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Debrado de alegria voo E grito de louvor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Com alegria Louvamos o Senhor Todos os dias, toda hora Vou na igreja Eu vou louvar meu Senhor Eu vou louvar meu Senhor Com alegria no meu coração Eu vou louvar seu santo nome Eu vou louvar meu Senhor 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 É meu Senhor